Olá meu povo, tudo bem com vocês? Gente do céu, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Hoje o TV Ponta da Serra tá no Bebedouro, no projeto de irrigação Bebedouro, gente. Aqui é município de Petrolina, né Laura Amanda? Então hoje, gente, eu vim matar as saudades dos lugares bonitos aqui da região do Bebedouro. Muitos anos que eu tinha passado por aqui. Mas primeiro que tudo, gente, já vou pedindo aí a vocês que cheguem aí e estão na dúvida. Se inscreve no canal, deixa seu joinha, compartilha se você gostar do conteúdo, tá bom? E eu agradeço a todos vocês de coração. Então é isso aí, gente. Hoje eu tô aqui com a minha filha, Laura Amanda, né? Aqui a gente vai colher uva, olha só. A uva tá pequenininha aqui, né? Porque aqui já é um repasso, já foi colhido e tá colhendo de novo, né? Então a minha filha e o esposo, eles têm roça em Santa Maria, lá no Curral Novo, né? Mas ele sempre arrenda roça nos outros cantos e arrendou essa roça aqui no Bebedouro. É roça de uva, viu? Tem várias, acho que tem dois ou é três variedades de uva aqui que ele tá cultivando. Eu não sei informar, mas quem vai informar tudinho é minha filha, gente. Olha, aqui já tem uma caixa de uva. Eita, menina, olha só. Convidar vocês também pra chupar uma uvinha madurinha, gostosa, só no jeito. Aqui tá as meninas que tá trabalhando com Laura também. E aqui tá Laura Amanda. Euzinha. É minha Laura, gente, trabalhadeira, né? Graças a Deus. Então, Amanda, fala aí, tudo bem? Tudo bom, mas bom dia. Tira o pano da boca. Essa variedade que a gente tá colhendo, que variedade? Que uva é essa? Vitória. A Vitória, né? Então, aí tem outras. Me fala aí. Tem a Núbia e a Itália. Ah, tá. São três variedades aqui. Depois eu quero que você me mostre tudinho, tá bom? Tá bom. Porque agora você tá na colheta e vamos colher uva, senão... Não dá de colher uva, gente. É muita... São quantas caixas hoje que vamos colher? Só é setenta. Setenta caixas. Cada caixa dá quantos quilos? É... Vinte e dois. Ah, é. Então, fazendo a conta aí de setenta vezes vinte e três quilos, vamos... É muitos quilos que nós vamos colher hoje. Então, vamos meter no ar, minha filha. Depois aí, minha filha vai me mostrar, assim... Falar pra o pessoal o procedimento da uva, sabe assim? Como é que já tá... Nós vamos mostrar tudinho aí, viu? Então, nós vamos colher a uva, né? É... Tu acha que no dia inteiro dar a colher? Tem mais gente ali colhendo, né? Tem. São quantas pessoas hoje que tá aqui colhendo? É cinco comigo. É cinco, tem quatro... Mas quer terminar meio-dia. Meio-dia termina, né? Né, Amanda? Ali é outra... Ali é outra Amanda, minha gente. Minha filha é Laura Amanda, a gente chama ela de Amanda. Aí chegou aqui, tem outra Amanda aqui na roça. Já sei que as Amanda são colhedeiras de uva, né? Tudo trabalhadeira, né, Amanda? Tudo trabalhadeira na uva. É isso aí, Amanda. Então, é isso aí, minha gente. Vamos que vamos. Tem muita uva aqui pra mostrar. Muita uva pra colher. E muita uva pra chupar, sabe? Eu vou chupar aqui o azul, vou escondido, porque é de minha filha, mas do meu gênero, mas normalmente não é assim, assim não, sabe? Liberado não. Olha, gente, um cacho desse aqui, ele não vai nessa colheta, sabe? A gente... Aqui, um cacho desse tá... Como é que diz? Pequeno e banguela. É, pequeno e banguela, como a menina falou. Não vai, viu? Esses aqui, ó, já não vai mais. Mas aí, como a uva tá bom de preço, o pessoal tá correndo, tudo doido atrás de uva, ainda vai vir... Mas esses aí ainda saem pra gavinha. Vai ser pra gavinha, né, Laura? É, vem pra gavinha. Aqueles que tiver... Mesmo que tenha só uma baga no cachinho, eles ainda colhem, né? Não, não. É porque a Vitorinha é três bagas e três acima. E é a Vitorinha. Essa aqui é Vitorinha? É Vitorinha, mas o povo gosta de chamar Vitorinha. Ah, Vitorinha. Porque ela é pequenininha. É mesmo, gente. É uma baguinha miudinha, né? Mas é gostosa demais essa uva, né, Laura? É. Então é isso aí. Vamos colher uva. E aí a gente vai passar até meio-dia, né, Laura, por aqui. E vou mostrar tudinho, gente, as coisas que tem por aqui. Muito bom. Eu passo um mês, dois meses sem vir aqui, mas quando eu venho, eu tenho que aproveitar tudo isso aqui, sabe? Acabei de chegar aqui, mas já tô me esbaldando aqui dentro das uvas. Então é isso aí, Laurinha. Vamos cuidar, minha filha, né? Bora, mãe. Mãe, quer uma tesoura? Quero. Gente do céu. Eu vou dar uma tesoura pra nós. Pra falar a verdade, eu não sei colher uva. Não, essa aqui não tem que saber não, né, Laura? Tá toda madura. Tá. Só não posso colher os cachinhos pequenos, né? É. Gente, olha só. Essa é minha filha mais velha, a Laura Amanda, sabe? Sabe com quantos anos ela começou a trabalhar em uva? Eu, uma curuca, velha, chego aqui, não sei colher uva. Tudo que você procurar, a minha filha, ela vai lhe explicar de uva, sabe por quê? Ela começou a trabalhar na uva com 13 anos. Você lembra, Laurinha? Você lembra tudo, né, minha filha? Lembra. Foi com garra, com tudo, sabe? E tinha que trabalhar pra ganhar, pra se manter, né? Tinha que trabalhar. É verdade, mãe. E aprendeu, hoje é proprietária, graças a Deus, tem roça, gente, de uva. E é isso aí. Eu não posso falar muito, não, porque eu me emociono. Lembrando dos tempos. Os tempos de sofrimento e muito trabalho, mas é isso aí. Quem trabalha, Deus ajuda, né? É isso, minha filha? Com certeza, mãe. Pois é, pois então vamos cuidar, né? Bora. Eu também ainda não chupei as uvas, né? Só vou colher quando eu matar a vontade e a saudade de chupar uva boa. Então é isso. Eu peguei aqui minha tesoura, ó. Depois que eu chupei uva, né? Aí tô aqui com o patrão, que é meu genro, é Gleison. Esse é o meu patrão hoje, né? Eu digo, eu posso colher uva, mas depois que eu chupar, bem muito. É, não, mas pode ficar à vontade, viu? Essa aqui foi uma produção que deu certo agora, né, Gleison? Essa aqui a gente sempre vem. Preço bom. O preço tá bem aquecido, graças a Deus. Graças a Deus. É, período bom, o pessoal não deixa nem o ciclo da uva se completar. Essa aqui começou antes do dia. Então, como o brasileiro come com os olhos, tá pretinha, pessoal, vamos colher. E aí a gente tá colhendo aqui, um pouco antecipado, mas tá dando certo. Pois é. O comprador aí pra gente, tá bom. É o que importa, tá bom. Tem os gargalos, né? É. Do período de poda até aqui, com sofrimento. Período chuvoso, agora no primeiro semestre. O custo de produção se eleva, mas da forma que tá, o preço final tá dando pra sair fora. É isso aí. Graças a Deus, tá bom. Graças a Deus. Pois é, então vamos colher, senão hoje nós não vamos pra casa, né? Que é muita uva, gente. Olha aqui. Olha como que ainda tá. E aqui já é a terceira colheta, como é? É, aqui tá finalizando, né? Tá finalizando. É, aqui teve as primeiras colhetas, e aí como ela não chegou a cor padrão uniforme, a gente tá finalizando agora. Ah, tá certo. Mas aqui já tá praticamente zerado, né? É, tá ficando só uma gavinha ali, né? Pouca também. Ainda bem, porque terá colheta que a gente que faz e fica muita gavinha, porque... Mas essa aqui foi quase toda de primeira. Olha, gente, como que tá, viu? Nossa, vale a pena a gente trabalhar um dia, né? Eu tô aqui trabalhando uma diária. Gente do céu, cheguei aqui, eles tão colhendo e eu meti o aço, né? Colhendo mais pra poder chupar uva à vontade. Imagina aí. Do preço que tá, um caixinho desse aqui, tá valendo muito dinheiro, viu? Um quilo, né? E aqui eu tenho uva na roça do meu gênero, minha filha. Aqui eu me esbaldo de chupar uva, viu? Então é isso aí, gente. Vamos que vamos. Olha como que ficam as caixas. Que coisa linda, né? Ó. Uma maravilha. E aqui tem essa aqui, que é a Vitória. Ainda tem outras ali que tá... Depois eu vou mostrar pra vocês, tá bom? É isso aí. Essa aqui é minha obra de arte, viu? Foi eu quem colhi, viu? Pra vocês que não conhecem, não sabem colher uva, né? É assim que se colhe. É... Deixa eu dizer, a gente vai botando, tampando essas vaguinhas, viu? Aqui minha tesoura. Aí, aqui depois a gente cobre aqui, ó. Cobre. Pesa. Ó. Abertinha aí. Aí pesa e... Só é mandar, né? Tem que dar 22 quilos. Aqui é a de Laura. Ó, gente. Aqui tá bom demais de colher. Eu tô... É... Como é que diz? Tô muito feliz, né? Colhendo uva aqui, ó. O tanto aqui que a gente colheu, só nessa carreira. Né? Essa aqui, ó. Ainda tá ficando. Porque ela não tá bem... Ela ainda tá assim, ó. Tá vendo? A resta do solo ainda tá vermelha. Ela tem que ficar pretinha, pretinha. Viu? Ó. Deixa eu mostrar aqui a diferença. Ó o jeito dessa, né? Vermelhinha. Pra o jeito dessa aqui, bem pretinha, ó. Ela tem que ficar assim. Assim que ela tá boa, viu? Aqui tá ficando muito caixa, porque tá verde. Mas olha o tanto de caixa que nós já colhemos. Aqui é a minha carreira mais de Laura, viu? Nós vem colhendo. Tem que ser assim a caixa. Aí o... A pessoa vem com o carrinho. E... Bota em cima do outro e leva pra... Pra ali pro galpão. Pra pesar. Muita caixa de uva. Ainda tá ficando muita uva aqui. Vai dar... Ainda vai dar muita caixa de uva aqui, viu? Aqui tem uma parte que tá toda madurinha, ó. Aqui. As mulher tinha ido almoçar. Já tão chegando lá. As trabalhadeiras. Ó. Essa aqui tá toda madurinha. Pra lá é as outras uvas novas. Vou já mostrar lá um pouco. Tô aqui já. Chupei muita uva. Agora tô com a maior preguiça. Mas tem que... Tem que trabalhar. Eita, meu Deus. Graças a Deus, né? Tava com a saudade de chupar uva. Eu gosto dessa aqui. Mas também gosto daquela verdinha. Laura, como é o nome da verdinha? É Itália? Itália. O nome daquela verdinha. Pois é, gente. Aqui já tá as fileiras de caixa de uva. Né? Olha que lugar lindo. Agora eu vou alinar uva nova. Laura vai me mostrar tudinho lá. Como que é. E eu vou compartilhar com vocês. Essas belezas daqui. Olha o cacho de manga. Essa manga aqui não é de vocês, não, né? Ou é? É, a manga já foi entregada, né? Olha, mas tem muita manga. Ah, verdade. Aqui... E vai, Laura. Aqui a gente tava colhendo, viu? A gente tava colhendo nessa aqui. Aqui já começa outra, né, Laura? Sim. Essa aqui... Essa aqui é vitória, família. Aqui. Ó, gente. Essa aqui tá novinha. É... Quando é desse tamanho, a gente acha que tá... Que tá... Não tá carregada. Mas... Na tua experiência de... Boa produtora de uva. Ela carregou, foi? Mandar aqui ou não? Tá, ela tá bem carregada. Ai, tá? Nossa, pois eu vou, olha assim... Eu só acredito que tá carregada com aqueles caixão pendurado, sabe? Então, essa aqui é a vitória, né? É. Essa aqui já foi raleada... Já foi feita por indicado. Ah, foi... E quando faz o pinicado, não faz raleio? Não. Se viu os caixos ficarem cheios, aí faz um repasso, que é pra tirar... Pra fogar os caixos, tirar as bagas menor que tiver, as bagas por dentro. Aí faz o caixos. Pra poder ter espaço pra dar as bagas a crescer. Pra crescer, né? Mas é aquela mesma, pretinha? É, a mesma. Ah, então tá bom. É a vitória. Eu achei que ela já nascia pretinha, olha. Eita. É assim mesmo. Olha como que tá carregada, olha. Ah, Laura, outra coleta boa aqui, né, minha filha? Se Deus quiser. Ah, é isso aí. É uma mão de obra, né, mas vale a pena. Dá um trabalhinho, né? É. Tem que investir dinheiro, né? Tem que fazer tudo, mas no final, quando dá certo mesmo, na produção e no preço, né? Aí dá certo. Aí já é outra. Ela tá com... Não, é a mesma. Ela tá com 50 dias agora. Essa aqui, agora que tá com 50 dias. É. Dá poda pra esse... Esse caixinho aqui, 50 dias, gente. Olha só. Então, falta quantos dias? 70 dias pra coleta, é, Amanda? Não. 55. É? É. Que cole com cento e poucos dias, né, Lia? Aí, tipo, aquela dali, o comprador não esperou, né? Ela disse, falou mesmo. Os 105 dias. Foi logo... É, porque quando tá... Aqui, gente, quando tá bom de preço, sabe? O mercado tá em falta, a uva vai lá pra cima e o pessoal, né, o valor vai lá pra cima e o pessoal corre em cima, não deixa amadurecer. Porque, tipo, é cento e tantos dias, os caras colhem com 100 dias, sabe? Pra poder atender lá, né, as entregas deles. Então, é muito bom quando a gente acerta numa época dessa, né? É, aqui... Até aqui ainda é da Vitória. É. Aqui é mais Vitória. E é? É mais Vitória do que no Vitário. É uma área boa, viu, minha filha? Até aqui, nessa verdinha, é uma parcela. Ah, é? É. Aqui... E aqui já é outra? Aqui é a mesma, só que já tá chegando a cor, né? Ah, é mesmo. Pra chegar na cor pra poder colher. É mesmo. Mas essa aqui tá pequenininha porque é da mesma Vitória, essa? É, mas ela ainda vai crescer muito. Ah. Ela tá com 65 dias agora. E é... Ah, tá bom. Porque ela começa a crescer já mudando a cor, né? Gente, olha só. Aqui é a Vitória, né? Que tá verdinha aqui. Aqui é a mesma Vitória. Olha já a cor que ela tá pegando, né? Já tá pegando uma cor... É... Pra... Começar a amadurecer. Chegar o ponto. Sei lá. Essa falta quantos dias, Amanda? Pra colheta. Pra colheta. Ah. Ela tá com 65 dias agora. Falta 40. É, uns 40 dias, 30 dias. É, né? Uhum. É fio do céu. E é uma área grande, gente. É muita uva. Graças a Deus. Deus abençoar que chega a colheta com o preço que tá de hoje, né? É... Fica bom. Vai dar certo, se Deus quiser. Olha, já tem uns cachos pretinhos aí, viu? Oh, coisa linda, gente. Se a gente pudesse, a gente passava o dia todinho aqui debaixo, sabe? Assim, eu, que venho lá da ponta da serra, né? Mas quem tá aqui todo dia trabalhando... Não quer saber não, né, minha filha? Não quer nem mais. É mesmo. A pena de Deus chegar ao final de semana pra não vir. Mas é assim mesmo. É muita uva. Gente, é que os aviões passam em cima da gente. É... Eu tinha esquecido. Lá na ponta da serra, a coisa mais difícil que tem a gente ouvir a zoada de um avião. Ai, ai. Então, depois da Vitória, vai ter a... A Núbia. A Núbia. Só é Vitória e Núbia? E a Itália. Ah, e a Itália? É. É lá no final? É a Núbia. Gente do céu, olha o tamanho dessa área de uva. Aqui... Meu Deus do céu, ó. Onde ficou lá o galpão, os carros. E a chuva tá vindo. Tá se preparando pra vir. Deus abençoe. Mano na santa paz. Pronto. Aqui já é outra variedade. Né, Amanda? Aqui é... A Núbia. A Núbia. A Núbia é verde. Ela não é roxinha, não, né? É roxinha também. É roxinha? É. Só que ela não é pretinha que nem a Vitória. Ela é mais roxinha, por roxo mesmo. E é? É. Ah, sim. Olha, essa aqui, tu sabe quantos dias tá essa aqui? Essa aqui, ela tá com 40. 40 dias? É. Ah. Tá certo. Essa aqui já tá mais perto. Essa aqui... Depois dessa aqui, que eu tô mostrando, é aquela lá que a gente passou. Que ainda tá os cachinhos verdes. Depois daquela lá, aí essa já chega, né, minha filha? Que é um conômetro... É um sistema parcelado que Gleison, como técnico, ele faz isso aí, viu? É... Pra sempre ter uva. Essas uvas vão chegar até o mês de... Nós estamos em fevereiro. Essa ali é em março, outra em abril. Maio. Vai até maio, né? É. Colheta de uva. Nossa, mãe, minha filha, tu tem um bocado de uva pra tu colher ainda, viu? Sim, tem. Aí depois chega de lá, né, do curral. É. É isso aí. Lá a novinha já tá pra podar. É. Eu acho que em março já pode dar aquela novinha. É. Eu vou fazer um vídeo lá também, que eu tô doida pra ver. Quando eu vi, tava bem pequenininha. Ela agora tá no arame. Já tá no parreirão, né? É. É isso aí. Então, é... Gente, é muito trabalho, é muita... Muita correria, mas... Depois de estar... Desse jeito aqui... Tanto desse jeito aqui ainda adubo, Laura? Adubo, dá veneno. Ainda tem que dar adubo e veneno. É muito. Agora que vai adubar mesmo e dar veneno. Gente, é caro, né? Mas os venenos, adubo, são muito caros. Cada dia mais só aumentando. É. E... É por isso que... É... A gente tem que pedir muito a Deus pra abençoar. E ter sorte de vender, né? Que nem essa que ele tá vendendo hoje. Graças a Deus, né? Ele acertou. E... Ela tá bem procurada, só que tá em falta. A Nubia, ela tá em falta. Essa aqui é a Nubia. Ela tá em falta. Então, vai ver que o preço dela tá lá em cima, né? Quando tá assim. Ela tá mais cara do que a Vitória. A Vitória tá aí no preço de seis... Seis e setenta. Ela tá de sete. E é. Oh, rapaz, e não tem, né? Não. Nossa, amanhã é assim mesmo. Mas vai ter ainda, se Deus quiser. E eu achando linda essa manga, Amanda. Oh! É, mas aí não... Não é mais de igreja. Não. Ele entregou. Foi dado um veneno. O menino que trabalhava aqui deu um veneno errado. E aí ela não produziu. Não veio a produção direito, né? Foi. Ah, Amanda. Tô vendo que essa aqui é a... Aí ainda é a... A Núbia. A Núbia. Aqui ainda é a Núbia, né? É. E aqui já é a Itália. Aqui é a Itália. Ela aqui, ela tá na florzinha. Tá. Aqui a flor ainda não é o... É. Ela tá na florzinha. Mas... É... Daqui a... Uma semana aí já vai pro pendicado. É? Daqui a uma semana já tá o cachim, né? Aqui já é o cachim. Não, eu sei. Já vai tá a vaguinha. É, as vaguinhas pra poder fazer o pendicado. Ah, daqui a uma semana. É. Até aqui qual foi o procedimento que tu fez nela? Tirou folha ou não? Faz, faz a desfolha. Primeiro começa a poda, né? Aham. Depois da poda vem a desbrota. Depois da desbrota vem a desfolha. Depois da desfolha vem o amarril. Ah, tem que amarrar, né? Tem que amarrar. Aí depois que amarra. Aí vai tirar a folha de novo. E é? Tira a folha no começo e no final e... É, porque a primeira folha é do pé do cacho pro veneno pegar no cacho, né? Ah, tá certo. Então aqui a folha que tinha aqui teve que tirar, né? Pra poder o veneno cair aqui no cacho. No cacho. Porque tem muitos cachos que ficam escondidos, né? É mesmo. Aí não pega. Tô entendendo, minha filha. Aí, depois da desfolha, a última folha, agora é só esperar o pinicado. Depois, pronto. Só esperar a colheita. É. E tá ficando veneno e adubo, né? E veneno, que é o principal, né? É verdade. Aí essa área daqui até lá é da Itália, né? Essa Itália é boa de preço? Qualquer uma é boa de preço quando o mercado não tá cheio, né? É. Mas ela tá fraquinha de preço porque o povo não tá mais... Produzindo ela, não. Produzindo ela e os compradores não estão querendo. Querendo, mas ela vai ficar boa de preço porque o pessoal não tá mais plantando dela, né? Ah, tem que usar também essas... Aí ela vai ter o... Como é que diz? O espacinho dela no mercado de novo. Vai voltar pro mercado, se Deus quiser. E Gleison, com suas estratégias, né? Já plantou porque, sabe? Já podou aqui ela, já esperando porque sabe que vai ser bom. Vai. É, se Deus quiser. Tem que ficar assim pra poder fazer o pinicado. Ah, já tá... Isso aí já tá no jeito do pinicado, né? A pinicada é facinha, é só puxar aqui. O povo diz que é destruir o cacho, né? E é? É. Meu Deus. Ah, manda, tira as... As miudinhas e as... Aí aqui o posto de benção acabou com o cacho, né? Aham. Mas não, depois ele vai ficar com o cacho bonito. É só pra ela crescer. É. É verdade, viu? Nossa, mãe do céu. É isso aí. Gente, eu trabalhei muito aqui nesses projetos, né? Nós passamos 28 anos aqui nesses projetos. E agora todo mundo sabe que eu moro na Ponto da Serra. Mas uma coisa que eu nunca trabalhei foi em uva. Eu trabalhei em goiaba, em caju, atemóia, pinha, feijão, eu sabe? Tudo. Banana. Tirei muita de... Limpei muita banana, tirando palha, desfiando, mas meu marido... Fiz tudo, tudo, tudo. Mas em uva eu nunca trabalhei. Então não entendo nada de uva. Mas aí já vem, já tem minha filha, né? Minhas três filhas. Porque a que mora na Ponto da Serra também não entende de roça não, viu? Nádia. Mas essas três filhas minhas são guerreiras, graças a Deus. Trabalhadeiras. Podem entregar roça de uva pra elas, que elas já sabem tudo. Graças a Deus. E eu admiro muito. Sou muito feliz por isso. E é isso aí. Pois então, acabou aqui a... A área termina aqui, né, Amanda? É. É Núbia, Itália e... Vitória. E Vitória. Três variedades boas. Gente, vou encerrar esse vídeo por aqui. Tá muito lindo, muito bom, mas já tá muito grande. Então, Mandinha, nós vamos pra casa juntos. Foi uma alegria passar o dia colhendo ovo e chupando, né, minha filha? Foi, minha filha. É, e também mandar um recado pro meu primo, Divanho, né? Ah, Divanho mesmo. Porque quando ele assistiu os vídeos, o modo ele sentiu mais vontade ainda de vir chupar uva. Convida ele aqui, pra vir aqui no bebedouro. É, Divanho, pode vir aqui no bebedouro pra nós colher uva. Aqui é assim, você não vai precisar capinar. Mas tem que colher, né? Tem que colher. Pra poder chupar. É, foi isso que eu fiz hoje, Divanho. Chupei uva à vontade, mas também colhei até umas horas, minha filha. Fica com Deus, minha filha, nós vamos juntas, né? Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos pra casa agora, né? Vamos pra casa, né? Isso que é certo. É isso, gente. Um abraço pra todos vocês. Se gostar, deixa um joinha. Fica com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.